Música Vamos então agora, encerrando, ouvir o doutor Edson Luiz Vismona, que preside o Conselho de Transparência da Administração Pública. Aquele vermelho... Boa tarde, meu amigo e professor Vitor Filomeno. Uma grande satisfação dividir essa mesa final desses trabalhos com esse amigo. Professora Eunice, coordenadora desse nosso encontro, eu queria, inicialmente, já então encerrando esse nosso ciclo de estudos que nós conseguimos realizar aqui na nossa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ressaltar, a minha apresentação é uma apresentação final, ressaltar o espírito que moveu essa iniciativa. Nós temos procurado difundir conceitos, valores, princípios que necessariamente devem mover a administração pública dentro do nosso país. A nossa co-irmã da Comissão de Ética e o Conselho de Transparência tem procurado estimular exatamente esse debate. Absolutamente necessário. Porque sabemos, estamos constatando isso a cada dia, que a relação que nós temos com a administração pública e a relação que a administração pública tem com a sua missão, os seus objetivos, precisam ser aperfeiçoados. Não dá mais. E as manifestações de rua têm demonstrado isso. Não dá mais para nós continuarmos viabilizando ações que se distanciam desses conceitos, desses princípios e desses valores. Nós temos que alinhar rapidamente essas nossas ações. E o Conselho de Transparência, eu preciso do aparelhinho aqui, o Conselho de Transparência, assim como a Comissão de Ética, foram criadas exatamente com esse objetivo, de estimular estas ações dentro da administração pública. É o nosso conselho, um conselho paritário, governo e sociedade civil, com representantes também do Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e OAB. Então, somos 18 membros, seis do governo, seis da sociedade civil e seis órgãos convidados, que são esses, que representam os poderes aqui do nosso Estado. A nossa fraternidade também é consultiva e visa a prevenção da malversação dos recursos públicos, a eficiência da gestão e a moral da administrativa. Ou seja, as irmãs, Conselho de Transparência, Comissão de Ética, atuam com os mesmos objetivos em espaços complementares. O que nós temos realizado nesse período, desde 2012? Nós temos avaliado posturas e prolatado deliberações do Conselho como recomendação ao senhor governador. E os primeiros passos do nosso Conselho foram exatamente no sentido de estimular a cultura da transparência no nosso Estado. Nós, primeiro, levamos ao conhecimento dos prefeitos, nas regiões administrativas do Estado de São Paulo, a importância da lei da informação, a importância da lei da transparência, os mecanismos de participação do cidadão. E aí começamos a identificar o que nós, de certa forma, sabíamos, que o Estado brasileiro não está nem um pouco adaptado ou afinado com esse tema. O administrador público brasileiro acha que a informação é dele. Ele não entende que a informação é do cidadão. O administrador público brasileiro, na sua grande maioria, não compreende que administra recursos públicos. Muitas vezes eles começam até se traem em suas manifestações. É muito fácil a gente ir em uma inauguração de uma ponte e o prefeito, o governador, o presidente afirmarem eu estou dando para vocês essa ponte. Que bom que ele está dando para nós. Esse sentido republicano do que é nosso é muito distante da nossa prática. Temos aqui o imperador Dom Pedro II. É um país estranho esse o nosso. Esse imperador foi republicano. Ele tinha mais apego ao dinheiro público e o nosso professor Filomeno fez essa menção. Ele tinha mais apego ao dinheiro público do que todos, acho que os presidentes republicanos posteriores. Ele tinha esse apego. E era um monarca. Esse sentido da distância que existe entre o que as nossas leis determinam e o que é exercido na prática, para nós, estudiosos do direito, é um choque. Aqui na faculdade, nos meus primeiros anos, também como o nosso professor Filomeno, o grande Gofredo nos dava essas lições. Primeiro, fez com que nós nos apaixonássemos pelo direito. Dizia Gofredo, o grande Gofredo, eu durmo toda noite com a Norma. Não era o nome da mulher dele. A Norma era o direito. Ele lia os livros do direito. Ele mostrava esse encantamento para nós. E ele também dizia, mas eu tenho grandes brigas com a Norma. Conflitos com a Norma. Porque nem sempre a Norma reproduz o que é justiça, o que é direito. Essa contradição que nós vivemos no nosso país, eu fui procurar entender melhor e encontrei em Alceu de Amoroso Lima a explicação. O Brasil começou pelo fim. Quando a família do imperador chegou aqui, eles tomaram conta do nosso território e dividiram isso em quem? Capitanias hereditárias. Para cada capitania, um governador. Veio o ouvidor geral, à época, que era uma espécie de juiz. Então, eles ocuparam esse território. O Estado português ocupou esse território e impôs a sua lei. Nós não somos um governo, um Estado que foi criado pelas regras e leis tupis-guaranis. Não, o Estado português que tomou posse. Então, o Estado chegou primeiro, a sociedade veio depois. E aí vem a origem de toda essa contradição que existe. Nós não nos reconhecemos no Estado. e o Estado não nos reconhece. E isso persiste. Das nossas eleições, daquela maquininha que a gente vota, eu tenho essa tese, doutor Eunice, de que aquele barulhinho, aquela maquininha, ela tem um efeito hipnótico. Quando você escuta aquele barulhinho, você esquece em quem votou. E quem foi eleito esquece que foi eleito. E começa a agir como se ele estivesse administrando o que é dele. Então, quando nós, no Conselho de Transparência, começamos a fomentar a cultura com seminários em parceria com a OAB, a realização desse evento decorre dessa ideia matriz de elevarmos o conceito de transparência para todo mundo, para fomentar a cultura da transparência, a gente percebe resistências de pessoas sérias. Eu não estou falando de pessoas que se ocupam de cargos públicos para se locupletar. Não. Pessoas sérias. E que, em alguns momentos, se estranham. E, em várias oportunidades, na discussão desses temas na administração pública, a gente percebe surpresa. Espera, mas eu vou ter que informar tudo? Eu vou ter que adaptar mecanismos de conformidade às nossas práticas contratuais. Sim. É uma decorrência da República, meu Deus. São atos originários da própria República. E a gente percebe, então, que no Brasil, a informação, esse conceito de transparência, não chega à população porque a própria administração pública não compreende qual é o seu papel. Nós identificamos aqui inúmeras leis. Começando pela nossa Constituição, que no seu artigo 37 fala dos princípios da administração pública, até após a Constituição, dez anos depois, com a emenda constitucional de 1998, tratando das formas de participação na administração pública, ou seja, a Constituição de 1988, dez anos depois, regulamentou um outro princípio constitucional da validade do poder aqui exercido, que é não só a democracia participativa, mas a democracia representativa, ou, ao contrário, representativa, mas participativa. Ou seja, elegemos os nossos representantes, claro, e temos o direito de participar da administração pública. e é dever do Estado fomentar esses mecanismos de participação. Porém, esse instrumento de participação, ele tem resistências muito fortes, como disse Alcedo Amoroso Lima, originárias. O Estado brasileiro não está acostumado a dividir informações, a ser transparente, a ter controle. Não está na nossa origem. O serviço público brasileiro ainda é considerado, especialmente para as pessoas mais humildes, como algo que se dá, é algo dado. Não é uma prestação de serviço. O serviço público, o Estado brasileiro, não se coloca como prestador de serviços. e ele é. Então, nós temos que estimular sempre esse debate, fortalecendo esses conceitos para, identificando os princípios que nós aprendemos nesta casa, sermos justos. Viabilizarmos esses mecanismos de interação e de responsabilidade da administração pública. E esses princípios que estão na Constituição começaram a ser regulamentados em lei. A primeira lei que trata exatamente desse aspecto do serviço público, do Estado ser um servidor público, foi a nossa lei, também mencionada pelo professor Filomeno, a lei de defesa do usuário do serviço público. Ideia do governador Covas, que eu tive o prazer de participar da elaboração, e que definia exatamente os nossos direitos fundamentais, que já foram aqui falados. Informação, qualidade, controle, o sistema público de ouvidorias, para criar os mecanismos de comunicação com o cidadão, para estimular esse cidadão a demandar, porque é algo que também é impressionante no nosso país. Nós tivemos uma das nossas deliberações, vejam só o absurdo, uma das deliberações do Conselho de Transparência, e ela veio pela necessidade, é retirar dos guichês, das nossas repartições, a plaquinha do artigo 330 do Código Penal. O Estado recepciona o seu usuário ameaçando-o. O que diz o artigo 330 do Código Penal? Crime de desacato. É essa recepção que nós temos quando procuramos, muitas vezes, o Serviço Público de Saúde. Atrás, lá do atendente, tem o artigo 330, nos ameaçando, dizendo, olha bem o que vocês vão falar, porque senão é crime de desacato. essa recepção que o Estado tem que dar ao usuário, diz a lei de defesa do usuário do Serviço Público de São Paulo, jamais. Nós temos que estimular que esse cidadão apresente as suas demandas e recepcioná-las, e entender que isso é o direito do cidadão e é dever da administração pública. Veja, são conceitos seculares e aí vem a grande dificuldade brasileira. entre outras. É transformar a lei em ação. As nossas leis, e nós achamos que as respostas que a administração pública dá, que os governos dão, geralmente é vamos fazer leis. Após os 2 milhões de pessoas nas ruas no dia 15 de março, no dia seguinte, qual foi a resposta do governo? Leis. Faremos mais leis. Ora, a nossa grande revolução ainda no Brasil é colocar as leis em prática. Essa é a nossa dificuldade. Lei já tem bastante. Vamos colocar em prática. E a lei de defesa do usuário fez 15 anos, mas é uma grande desconhecida no nosso Estado. Grande desconhecida. Por quê? Porque nunca se estimulou a divulgação dessa lei. Por quê? Porque o governante não quer? Porque não faz parte da nossa cultura. Falar em direitos do usuário é algo ainda estranho. Então, dentro das prioridades da administração pública, eu vou fazer outras divulgações. Porque divulgar os nossos direitos como usuário, isso para depois. Não é tão importante. Claro que é importante. porque nós precisamos capacitar, fazer com que o cidadão seja protagonista de um processo crítico com relação ao uso do dinheiro que é dele. Há outras leis que tivemos nessa sequência, leis já deste século, que também aqui já foram abordadas, lei de acesso à informação e a lei da transparência. Essas leis, nós estamos num esforço de transformá-las em realidade. avançamos já muito. Os serviços de informação ao cidadão estão criados nos órgãos públicos, as nossas ouvidorias estão aí trabalhando, os portais de transparência foram feitos, estão sendo aperfeiçoados. E esse princípio inglês, do accountability, é o que nós temos que cada vez mais enaltecer. Porque, repito, a administração pública brasileira não está acostumada com isso. E qual é esse princípio? A obrigação de prestar contas sempre que você administrar aquilo que não é seu. Minha mãe ensinava isso quando eu era criança, eu não sabia que ela conhecia o princípio da accountability. Ela é uma grande professora de princípio da accountability, ela me ensinava isso. Quando você administra o que não é seu, quando você tem um brinquedo que não é seu, você tem mais obrigações do que se fosse o seu brinquedo. Porque aí você tem responsabilidades com o outro. esse sentido, nesse processo que nós temos vivido agora na segunda década do século XXI, para outros países é estranho. O Brasil ainda está discutindo isso? Felizmente, está. Chegamos tarde, é verdade. Porque começamos pelo fim. Nós estamos avançando. Nós temos hoje um arcabouço de leis muito interessantes. E aí o desafio de colocá-las em prática. Você tem uma lei de acesso à informação, você tem a lei da transparência, você tem a lei anticorrupção, você tem a lei da lavagem do dinheiro. O que quer dizer tudo isso? Esse arcabouço legal quer dizer isso aqui que está no accountability. Quem administra o que não é seu tem que ser responsável e tem que prestar contas. Nós temos que combater a corrupção, a lavagem de dinheiro. Para isso, a nossa administração pública tem que se capacitar e rapidamente. Os mecanismos chamados de compliance, de conformidade, quem atua na administração pública que sabem que esses mecanismos são inéditos. A administração pública não está ainda capacitada para entender essas fórmulas que o nosso código de ética define. o compliance do Estado está em um código de ética. Agora, esse código de ética foi divulgado amplamente? Esse código de ética está na mesa dos nossos funcionários? Os mecanismos de compliance estão sendo respeitados? Estão sendo fortalecidos? O Estado exige das empresas que ele contrata que também respeitem esse código de ética? Que atendam esses mecanismos de compliance? não. Mas precisa fazer. Porque nós precisamos executar essas leis. Só executando, exercitando essa cultura de todos os painéis que nós tivemos aqui, é mérito dos professores mostrando exatamente aquilo que nós sabemos que existe. Leis, regras, regulamentos. mas estão sendo praticados? Então, o nosso desafio é fazer com que essas leis todas, este complexo que hoje existe, está vigindo, seja aplicado. É para isso que nós estamos estimulando esse constante debate. A sociedade precisa se apropriar desses mecanismos de controle e exigir que sejam cumpridos. Voltamos. não tivemos pausa para o patrocinador, mas eu fui corrigido já na pausa. É 331, que 330 é obediência, e diz aqui um usuário que esse cartaz está aqui na faculdade em vários departamentos, viu, professor Eunice? Em vários departamentos ele persiste. Isso mostra a resistência. Ou seja, a administração pública brasileira, independentemente do administrador, ela já tem uma cultura da resistência. O cidadão é um chato. É um chato. Eu sei o que estou fazendo. Por isso que eu falei, esquece o administrador quando é eleito com aquele plim-plim, ele passa a administrar aquele achando que eu fui eleito, agora deixa comigo. E o cidadão é um chato que vem insistir em questionar. E essa visão da democracia que precisa ser ressaltada. primeiro, é um processo. Processo contínuo à democracia. Quem lutou contra a ditadura achava que com a democracia todos os nossos problemas acabavam. Mentira. Nós tínhamos que viver um processo de amadurecimento, de crescimento, processo evolutivo, duro, difícil, que contemple representação e participação. e aí é que nós identificamos claramente que para superar as resistências que o nosso Estado tem com relação aos direitos do cidadão, todas essas leis têm que ser aplicadas. E aqui nós salientamos uma iniciativa a Marinês Fornazaro deve ter tratado desse tema, das ouvidorias aqui no Estado de São Paulo, porque para fomentar essas demandas não basta você ter definidas essas ouvidorias. E a lei paulista obriga, todos os órgãos públicos têm que ter ouvidorias. Porém, se essas ouvidorias não tiverem efetividade, meios para efetivamente atender as demandas do cidadão, elas são inócuas. Elas não vão ter resultado. Assim como a nossa comissão de ética, assim como o nosso conselho de transparência. Se o administrador não entender isso, fica lá um instrumento legal muito bonito, um diploma muito bonito, só que na prática não acontece. Com as ouvidorias, nós criamos um incômodo para o administrador público. Ele talvez não soubesse disso, mas nós criamos um incômodo. nós começamos necessariamente a ter canais para atender demandas. Ou seja, o cidadão tem como enviar as suas demandas. E a partir daí, recebendo essas demandas, você tem que dar um tratamento a elas. Você tem que dar respostas. Ou seja, da informação, nós estamos evoluindo para a comunicação. E o que é mais básico, que as mulheres entendem perfeitamente, relacionamento. Vamos discutir o relacionamento do Estado com o cidadão. Esse é o clamor das ruas, para usar uma figura poética. Esse é o clamor das ruas. Vamos e queremos ser compreendidos. Que as nossas demandas sejam avaliadas. Que essas demandas tenham uma implicação na gestão da administração pública. que os nossos dirigentes tenham nessas demandas um meio de aferir as nossas necessidades e decidir a aplicação dos nossos recursos, nossos recursos, de forma a entender essas demandas. Esse é o princípio das nossas ouvidorias, que nós estimulamos com base nos princípios do ombudsman. É o representante do cidadão. mais do que atender demandas, ele tem que representar, esse é o nosso objetivo, que ele seja o representante, ou seja, que ele atue em nome do outro. Esse processo, que é um dever constitucional, pressupõe essa adequação, estímulo à comunicação, utilização como mecanismo de gestão pública. e, enfim, é o grande objetivo, resgatar os valores republicanos que o imperador defendia. É isso que nós queremos, instaurar a república nesse país, que os mecanismos de controle sejam efetivos, não uma teoria, mas uma prática. Esse processo é o que nós estamos vivendo e que, felizmente, nós temos no Estado de São Paulo mecanismos para influir, pressionar, mas as resistências permanecem, porque não querem. No fundo, em tudo isso, nós estamos discutindo mecanismos de poder e ninguém cede poder de uma forma tranquila. Por isso que nós vamos ter que teimar, nós temos que insistir para que a república encontre a nossa constituição, ou que a nossa constituição encontre os valores da república. No Brasil, o único lugar que eu conheço que a constituição encontra a república de forma clara é no Rio de Janeiro, porque lá, a rua da constituição termina na praça da república. Lá eu sei que a constituição encontra a república. Eu quero, saindo do aspecto geográfico, que nós aqui debatemos essa semana rica de informações, que a gente entenda, compreenda, e o administrador público também passe a entender, e sempre que a gente fala em ouvidoria, os nossos ouvidores perguntam, por que a gente não faz essa palestra para os dirigentes? Eu acho que precisaríamos fazer uma palestra para os nossos dirigentes, para mostrar a eles que essa é a demanda que está nas ruas. é um processo de fortalecimento necessário da nossa democracia. Em homenagem ao professor Filomeno, eu trago, então, a figura do Ari. Falou tanto do Ari, eu trago o Ari para terminar a nossa fala. Aristóteles, aí está ele. Ele, que foi o grande mentor da ideia ética para a nossa civilização, ele resumiu com toda a sabedoria, e todo sábio consegue resumir, e por isso que eu não sou sábio, porque eu já me alonguei muito, que virtude é transformação de valores em ação. É isso. Eu só vou ser virtuoso, e nós aprendemos na nossa faculdade exatamente isso, que só seremos virtuosos se os valores, os preceitos éticos, as normas, que dizia tão bem nosso querido Gofredo, forem aplicadas. Se elas têm uma visão de ética, ela precisa ser colocada na prática. Ou seja, as demandas que a nossa população, que a sociedade exige, é que deixemos de falar falar muito e colocar em prática. Nós temos que colocar em prática e definir sempre, ter essa dimensão de tudo que está nas nossas leis, as leis de anticorrupção, as leis de lavagem de dinheiro, a lei de acesso à informação, a lei da transparência, essas leis tenham mecanismos práticos de aplicação nas instituições e que isso seja cobrada, sejam posturas cobradas insistentemente por parte da sociedade. Assim nós vamos conseguir evoluir, assim nós vamos conseguir superar essa nossa origem do Estado forte e do cidadão fraco, porque nós precisamos, essa é a demanda que a sociedade brasileira faz e que acho que nós contribuímos muito para fortalecer esse sentido de participação e de evolução do nosso país como um efetivo Estado democrático de direito. Quero agradecer mais uma vez pela organização do evento, acho que tivemos um grande êxito com todos os debates que aqui ocorreram e agradecer a presença de vocês todos e outras oportunidades surgirão e esperamos contar com todos vocês. Muito obrigado. Agradecendo então a participação dos juristas, do doutor José Geraldo Brito Filomeno e do doutor Edson Luiz Vismona. Estamos encerrando então os nossos encontros e agradecendo principalmente aos senhores. Então, os senhores já enviaram já numa lista próprios e-mails para que sigam um atestado, um comprovante de frequência e aguardem da faculdade de direito duas providências. A primeira é enviar os certificados ou disponibilizar os certificados do curso para o senhor e a outra tirar imediatamente essas placas que o usuário encontrou aí pelo prédio imediatamente. Então, olha, muito obrigada a todos, um forte abraço, beijos no coração. Eu, pessoalmente, vou sentir saudades desses nossos encontros. Até logo, então. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos